A tentativa de roubo nesta casa, que fica no bairro Cidade Líder, Zona Leste de São Paulo, terminou com um bandido morto. Segundo a polícia, ele acabou caindo do alto da escada enquanto lutava com as vítimas. José Luiz da Tena mostrou a ocorrência ao vivo aqui no Brasil Urgente. Comandante Beatriz Bisco, que dia agitado hoje, hein? É isso mesmo, os moradores da casa informaram que ele havia tentado roubar a casa e esse ladrão já estava em óbito com a chegada da polícia militar da Tena. Segundo o delegado, o morador da casa partiu para cima do bandido depois que ele ameaçou matar o filho da vítima que correu para ligar para a polícia. Está com a sua família dentro de casa, então a gente nem sabe falar a reação que a pessoa vai ter na hora, né? O comerciante havia sido rendido pelo ladrão armado quando retirava as compras do carro, estacionado na porta de casa. Um vizinho que não quis gravar entrevista disse que conversou com as vítimas. Ele contou que a sogra do comerciante só não foi baleada porque a arma falhou. Da Tena, ao ver o bandido dentro da casa, um adolescente de 15 anos subiu para o segundo andar, mas foi seguido. O criminoso, então, pegou uma idosa como refém e tentou atirar nela, mas a arma falhou. O morador que havia sido rendido aqui neste portão foi para o segundo andar e lutou contra o ladrão. Ambos caíram da escada. O criminoso bateu a cabeça e acabou morrendo. A vítima percebeu que o agressor estava com a respiração ofegante e foi perdendo as forças. O criminoso, que estava sem documentos, não foi identificado até o fechamento desta reportagem. A polícia agora busca imagens de câmeras de segurança para saber se o criminoso chegou de carro ou a pé e se havia mais alguém com ele. O delegado investiga se o bandido também cometeu outros assaltos momentos antes daquela tentativa. Agora vai ser analisado todos os filhos e vamos tentar identificar possíveis vítimas também que anteriormente tenha sido feita por ele.